Dordinho pra ver, sempre ensina o peito Começou o vídeo e ninguém me avisou aqui na produção A gente vai conversar daqui a pouco Roda a vinheta Então salve que salve rapaziadinha Tá começando aqui direto da embaixada Mais um react diplomático Eu sou o Dodô Diplomata E tô trazendo pra você Vídeo novo aqui no nosso canal A gente vai reagir hoje Pera aí que tá grande aqui o nome do título Mas vamos lá Anderson Neyfe, Danilo Chatinho, MC Ravena MC Calvin E o nome da música é Dordinho pra ver seu pincinho no peito A gente vai ver aqui E vai reagir e vai analisar no final também Que eu vou trocar ideia com vocês sobre isso Que eu sempre gosto de passar minha visão sobre a produção musical Sobre a música e tudo mais Tá? Mas antes disso eu tenho que convidar você, mano Você que tá chegando agora Ou você que já tá aqui, já acompanha E se você não é inscrito, mano Por favor Vem aqui embaixo Clica nesse botão vermelho Passa a fazer parte da nossa embaixada Que é a embaixada mais famosa desse YouTube Que é a embaixada do Dodô Diplomata Tá bom? Se você gostar do vídeo Deixa seu like pra ajudar a gente aqui No nosso trabalho E no final Deixa teu comentário Que fortalece muito, muito Mesmo aqui Nosso trabalho Tá bom? Vamos aqui Vamos botar o fonezinho de ouvido aqui Pra sincronizar daquele jeito Daquela forma, né mano? E vamos começar aqui Nosso vídeo Em 3 2 1 Vai Canal Brega Funk A mídia do momento E vamos começar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto